Estamos revivendo O que está acontecendo com o nosso evangelho A cada dia que se passa o caso fica é mais sério Hoje o que importa é posição, dinheiro e fama Precisamos despertar, logo, logo o mestre chama Enquanto isso aqui na terra, cristãos são perseguidos São queimados, negolados por falar o nome de Cristo Não dá pra aceitar a imoralidade Muitos crentes estão mortos por pregarem a verdade Generalizam tudo, sempre acham que estão certos E vivem criticando a cada passo do evangelho Irreconciliáveis, são caluniadores Ingratos e provanos, são os malfeitores Mas existe aqui na terra sete mil que não se dogam Não se vende, não se cala e outro Deus nunca se doga Rodem-bimbau e Nabucodonosor Esses crentes na fornalha, eles passeiam com o Senhor E quanto mais eles perseguem, mais a igreja cresce A cada dia que se passa a igreja forte permanece Pois essa igreja é firmada no Senhor Esperando o grande dia que virá o nosso Salvador Podem perseguir, vamos marchando para o céu Podem criticar, vamos marchando para o céu Tentam nos calar, vamos marchando para o céu Podem até prender, vamos marchando para o céu Podem apedrejar, vamos marchando para o céu Não somos daqui, estamos indo para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu Mas existe aqui na terra sete mil que não se dogam Não se vende, não se calam e outro Deus nunca se dogam Podem vim baú e Nabucodonosor Esses crentes na fornalha, eles passeiam com o Senhor E quanto mais eles perseguem, mais a igreja cresce A cada dia que se passa a igreja forte permanece Pois essa igreja é firmada no Senhor Esperando o grande dia que virá o nosso Salvador Podem perseguir, vamos marchando para o céu Podem criticar, vamos marchando para o céu Tentam nos calar, vamos marchando para o céu Podem até prender, vamos marchando para o céu Podem apedrejar, vamos marchando para o céu Não somos daqui, estamos indo para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu Podem perseguir, vamos marchando para o céu Podem criticar, vamos marchando para o céu Tentam nos calar, vamos marchando para o céu Podem até prender, vamos marchando para o céu Podem apedrejar, vamos marchando para o céu Não somos daqui, estamos indo para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu O nosso alvo é o céu O nosso alvo é o céu Eu vou marchando para 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 o céu